O oráculo das bruxas, cartas da bruxa, surpreenda-se, oráculo das árvores, as consultas, as pedras retiradas do caldeirão, dois soldos. Se quiser comprar o sal negro das bruxas, cinco soldos, pense em uma pergunta, as pedras respondem, não sei ou não. Caveiras, aqui agora as caveiras, os centros. Olha, tem uma elfa aqui, olha, olha uma elfa aí, olha aí, vocês conheciam a elfa? Aqui tem elfa, olha a orelha dela lá, olha, olha a linda elfa aí, para vocês. E aí, vocês encontraram, olha lá, tem a elfa lá, olha, tem a orelha dela. Olha, olha o proprietário, o senhor da elfa.